E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje o vídeo vai ser de Minecraft Windows 10 Edition galera É o Minecraft para o Windows 10, ainda em versão beta está em desenvolvimento e constante aprimoração, mas já está disponível aí pra galera curtir Pra quem pegou aí o Windows 10 recentemente e já tem uma conta Minecraft original, essa versão de Minecraft vai sair gratuitamente galera É só passar na sua conta da Mojang e fazer o seu resgate, ok? Então vamos lá, vamos usar mais ou menos aqui como é que é Ele parece bastante mesmo com o visual do Pocket Edition galera E a ideia é basicamente isso mesmo, ser simples e poder estar em conexão com o Pocket Edition Então a galera que joga no tablet vai poder jogar junto com quem está no PC Porque a gente vai poder acessar os servidores também do Pocket Edition Então vamos lá, em breve Então, aqui temos opções, tá? Primeiramente, olha, bem simples a interface cara E básico aqui, temos o nosso nome O volume que você define aqui assim Música, eu deixo sempre desligado, porque senão a música vai ficar muito, muito alta Então, dificuldade, os seus níveis de dificuldade aqui, né Que é o Easy, aí vai pra lá, pá 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 pá, tá? Então deixa aqui no normalzinho, básico Visão em terceira pessoa, basicamente é aquele F5, normal Multijogador em servidor local está ativado aqui, caso queira jogar em servidor local, né Mundo LAN, com alguém aqui perto, aqui em casa Essa outra aba aqui, é a aba de controle de sensibilidade e tal Bem básico, só você configurar da forma que você quiser E dá pra configurar o teclado aqui, ó, customizar, ó, tá vendo? Quert, Azert, Xert, sei lá o que que é isso E essa terceira aba aqui, é a aba dos gráficos, tá? É bem simples, você configura brilho, renderização, ó É, deve ser a render distance, né Campo de visão, tela cheia ou off, tá? No meu caso tá em tela, é, tá em window, né? Window mode, porque eu gosto mais assim Movimentos da visão, é aquele esqueminha que o carinha vai andando assim, balançando Tum-ti-tum-ti-tum-ti, eu acho mó legal isso Gráficos caprichados É, a gente vai poder jogar em gráficos bonitos, né? Gráficos caprichados, gráficos bonitos, porque não laga nada É bem tranquilo mesmo Detalhes do céu também tá ativado Então as nuvens vão ser quadradinhas, bonitinhas Movimento da água, não sei o que E tem esse lance experimental aqui, ocultar GUI, que eu não sei o que é, né? É interface, alguma interface aí que eu não sei qual é Mas tá ativado aqui, durante o jogo Eu vou percebendo aqui alguma diferença, né? Voltando aqui, temos aqui o botãozinho de skins, tá? A gente começa o jogo como Alex ou Steve Dependendo do nosso sexo, feminino, masculino E você pode também customizar aqui, pegando a sua skin, né? Então quem tiver o seu charzinho É só salvar no seu computador E pesquisar e colocar a sua... Seu... vou clicar aqui, deixa eu ver aqui, ó Pesquisar Aí ele vai abrir aqui o nosso... Nossa janelinha aqui do Windows e tal E você pesquisa o char, né? E pronto Você também pode escolher aqui entre esse pacote de skins aqui Cidadão ou morador Provavelmente mais pra frente vai ter mais Outros pacotes de skin Bem provável que sejam pacotes pagos, tá? Esses aqui são gratuitos Você pode escolher conforme você quiser E então Deixa eu ver o que mais que pode... Ah, as conquistas Nós temos aqui as conquistas Ela abre assim a telinha do... Das conquistas dos jogos de Xbox mesmo É bem legal Ó só, que massa Olha, esse Windows 10 Ele já me deu muita dor de cabeça Mas ele é muito bonito E tende a ficar bem melhor ainda Então eles estão desenvolvendo ainda Tem muito bug Nossa, me deu muita dor de cabeça, cara Principalmente o menu iniciar Que não funcionava Agora tá funcionando tranquilo Tá tudo certinho E tá aqui as conquistas, olha Você vai fazendo as coisas E vai fazendo as suas conquistas Então tá tudo... Olha que lindo, né? Visual muito bonito mesmo, tá? Então essa é aqui E agora vamos jogar, né? Vamos entrar pra jogar Ó só Temos aqui os mundos Você pode criar vários mundos aqui Eu já criei um Uma semana atrás Pra eu brincar aqui Pra testar, né? Aqui temos as configurações do meu mundo É nome Aqui um Ocid Né? Você pode escolher entre sobrevivência e criativo Tá? Temos o Realms também Que em breve Né? Que não sei aqueles servidores que eles têm Né? Que custa lá Sei lá, acho que é 13 dólares por mês Sei lá Que você tem... Que você pode jogar com seus amigos E tal E aqui temos aqui Amigos, né? Servidores e tal Que a gente pode adicionar e tal Por enquanto eu não tenho nada aqui ainda Então Eu vou jogar no meu mundinho básico aqui Que eu já criei Tá? E basicamente é isso aqui Tá? Eu tô em terceira pessoa Olha eu aqui Eu me guardei aqui Porque... Sabe como é, né? Tá de noite E tal Mas é bem legal mesmo Olha só, gente Olha só, gente Muito 10 Ah, ocultar Guiui Era isso, gente Pra esconder... Ah, deixa eu me esconder aqui de novo Que eu vou lá de novo Nas opções Esse ocultar Esse Guiui Aqui É isso aqui, galera Deixa eu... Voltar lá Voltar ao jogo Era pra esconder A barrinha, né? A barrinha Hotbar Era isso Tá vendo? Eu sabia que Conforme a gente vai jogando A gente vai descobrindo As coisas, né? Mas é basicamente isso E agora eu quero saber de vocês Eu posso fazer, tipo, assim Uma série nesse Minecraft maluco aqui Vai ser uma Minecraft sem mods, tá? Vanilla puro Olha que lindo Olha só a qualidade do céu Qualidade de tudo As aranhas estão ali Daqui a pouco elas vão vir aqui atrás de mim Que legal, né, gente? Ó E o melhor de tudo Estou jogando em gráficos bonitos Sem lag, galera Olha que massa Estou sem Nada de Arma E daqui a pouco Os bichos vão me atacar Olha a água A água não dá pra enxergar Direito embaixo, não, cara Não dá pra enxergar muito bem, não, ó Tá de noite Tá amanhecendo E aí vai ficar Por vocês Vocês acham... Ah, filho Vocês acham que eu devo Fazer uma série Nesse Minecraft? Se vocês acharem que sim Coloquem aí nos comentários E deixem um like no vídeo Porque quanto mais like Eu vou saber que vocês estão curtindo a ideia Tá? Sai pra lá, ó Esqueleto Sai pra lá Que eu não te quero Aí O esqueminha aqui Parece o Pocket, né, gente? Pra quem já jogou Pocket Edition Sabe como é que é Mas a diferença é que tu tá jogando no PC Olha lá A gente corre Normal Deixa eu ver aqui Ó Vamos lá Correndo Pá, pá, pá Deixa eu ver aqui O E Abre aqui Direitinho Igualzinho o outro Isso aqui fecha Tchau Deixa eu ver aqui Aqui, ó Vamos fazer aqui Uma Uma crafting table Aqui Tá, filho? Ele Ele é uma coisa Que tá meio engessado Sei lá É esse negócio aqui Ó O crafting Não é rápido Que nem o outro, cara Dá uma nóia Dá uma nóia Tem que esperar Pra craftar Um negócio Mas é assim A gente vai indo Né? Vai Vou pegar um pouco mais de madeira Porque Faltou Vou fazer uma Uma espadinha Picareta É básico, né? Madeira É sempre básico Fazia um tempão Que eu não jogava Minecraft Faz muito tempo Que eu não jogo Minecraft Um mês Quase sem postar vídeo No canal Vocês sabem, né? Já expliquei pra vocês Que estou com problemas Estou trabalhando Não Problema Trabalho não é problema Trabalho é a solução Pra muita gente, né? Mas assim Eu dou graças a Deus Que estou trabalhando E tal Mas isso tem afetado Os vídeos do canal, né? Porque Eu fico sem tempo Pra gravar Né? Mas isso tudo Com o tempo Melhora Vou fazer uma pazinha Vou fazer aqui Machadinho Né? E agora E agora A picaretinha Básica Olha Temos aqui Já temos Nossas Coisas Isso aqui Não está funcionando Agora funcionou Beleza Lembrando que O jogo é beta Né? Se o jogo é beta Com certeza Tem bugs Muitos bugs Então agora Aqui, ó Mas estilão Mesmo Bem Bem tablet Mesmo Aliás O Windows 10 Está parecendo Um tablet Um tablet Total Inclusive Tem uma opção Chamada Modo tablet E eu gostei Bastante Do modo tablet Na boa Gostei bastante Deixei ativado Por um tempo Mas depois A gente acaba Cansando E quer voltar Pro padrão, né? Mas é legal Aí já tem Bastante madeirinha Aqui Já posso começar A pensar No que vou fazer Se vou construir Aqui Talvez eu faça Uma casinha Aqui Mas assim Vai ficar Por conta De vocês Se vocês Querem que eu Continue Eu vou fazer Uma casinha Aqui A gente vai Sobreviver Ao máximo Aqui Nesse mundo Maluco Né? Ganhei uma conquista Conquista 10 Picaretagem Usei Tábuas E varetas Para fazer Uma picareta Que louco Mano Legal Então Deixa eu virar Aqui Para falar Com vocês E é isso O vídeo Fica por aqui E eu trouxe Para vocês Aqui um pouquinho Do Minecraft Windows 10 Né? E vocês Vão me dizer Se vocês Querem que eu Continue Jogando Jogando aqui Nessa versão De Minecraft Beleza? Então Não se esqueçam De deixar Aquele like Maroto Fazer comentários Que eu adoro E também Compartilhar o vídeo Nas redes sociais Porque isso ajuda Bastante mesmo Na divulgação Do canal Vamos voltar A trazer vídeos Com o tempo Galera Eu vou trazendo vídeos Aos poucos E eu quero muito Mesmo Que o canal Volte ao ritmo Que a gente Tava Para a gente Poder continuar Crescendo Porque nesse tempo Que eu não postei Vídeos O canal Parou de crescer Parou A gente está Estagnado Aí nos 17.300 E não sai disso Já era para a gente Estar nos 20.000 Então força aí galera Hashtag Dricks 20k Vamos ver Se a gente consegue Chegar nos 20k Aí nesse mês Será que a gente consegue? Não Acho que não Né? Mas enfim A gente vai indo Devagar e sempre Tá? E fiquem ligadinhos Aí que eu vou trazer Mais vídeos de ar Que também Que eu tenho jogado Bastante Tá bom? E é isso Um super beijo Para vocês E muita saudade De vocês Até o próximo vídeo Galera Tchau Tchau